Jogo tardio que a gente chama né, aí o Yoda tentava o tiro de longe, Yoda, tira o show, clipa gostoso que é highlight, ele pode pegar mais outro, Brabing já tirou o Flake, excelente trabalho da equipe da Aero com a paciência nesse momento Yoda, Daemon, e tem as rotações, eles estão lá na varanda, olha só que posicionamento interessante para a equipe da Aero Game, segurando o Rojão, Mafia pega também, e aí eles punem toda a galera né, vamos fazer um limpo aqui nos...